em Manaus. Voltamos a apresentar Rio Mar em notícias. Saúde pra você. Agora são cinco horas e trinta e três minutos em Manaus, estamos de volta com o jornal Rio Mar e Notícias aqui pela sua série três vírgula cinco, Rio Mar FM, Castanho FM, Rural de TFM e Ariramba de Barreirinha FM e também agora pelo Facebook aqui ao vivo, internauta pode participar conosco. Nós vamos já a partir de agora iniciar aqui uma entrevista com a doutora Yasmina Nadaf, né? Ela que é a rádio oncologista da Senso Médio Oncologia. É preciso estar permanentemente em campanha contra o câncer de colo de útero no Amazonas, principalmente pela alta incidência no estado e porque esta é considerada uma doença cem por cento prevenível. Além disso, o tratamento radioterápico para estes casos já está bem avançado e é esse tema que a gente vai falar com a doutora Yasmina Nadaf mais uma vez. Doutora, seja bem-vinda à Rádio Rio Mar, boa tarde. Boa tarde, obrigada, boa tarde ouvinte. Doutora, qual é a melhor forma de conscientizar a população, já que a prevenção é simples, porém ignorada, né? Eu acho que a principal forma é o conhecimento. Muita gente, na verdade, não conhece muito sobre como funciona essa doença. O câncer de colo de útero, apesar do nome câncer, é uma doença sexualmente transmissível. Então, ela tem que ser encarada como tal. E, portanto, a população tem que saber que o uso do preservativo, ele não está prevenindo somente gravidez, somente HIV, a transmissão do HIV. Ele também previne o câncer de colo de útero. E o que que seriam os fatores de risco para essa doença? Que são as pacientes que iniciam atividade sexual de forma muito jovem e que tem múltiplos parceiros. Então, eu acho que a conscientização sobre como que a doença é transmitida, ela é uma doença sexualmente transmissível e como fazer para se prevenir é o mais importante. Além disso, a gente também tem as informações em relação à campanha de vacinação e do exame preventivo. Então, a gente tem, na verdade, hoje em dia, várias estratégias para tentar erradicar essa doença, porque é um tipo de câncer que a gente pode erradicar, diferente de muitos outros que a gente não tem como mexer, por exemplo, na parte genética da paciente. Agora, esse câncer, a gente tem como objetivo erradicar essa doença. E, doutora Yasmin, por que que o desenvolvimento do câncer de colo de útero é lento? E essa é a principal causa do diagnóstico tardio e também das mortes? Sim, com certeza. Essa também é a principal causa, principal razão de a gente conseguir prevenir a doença. Porque o que que acontece? Ele é lento porque, a partir do momento que o vírus HPV se instala lá, ele vai fazendo primeiro alterações pré-malignas antes de virar câncer. E é exatamente essas alterações pré-malignas que a gente consegue detectar no preventivo. E por isso a importância dele, porque o preventivo, na verdade, ele não detecta um câncer. Ele detecta uma lesão que não é câncer. Então, isso facilita muito o tratamento. E a razão de ele ser diagnosticado de forma tardia é porque a paciente entra em contato com a doença, a fase da vida, que a mulher e o homem também, a mulher, desculpa, são sexualmente mais ativos, é na faixa dos, digamos, 18 aos 25, 30 poucos anos. E é que seria quando a paciente entraria em contato com a doença. Mas o vírus vai se desenvolvendo e a doença vai se desenvolver lá em torno dos 50 anos. E a paciente só vai saber que ela tem alguma coisa quando ela procura o médico devido sintomas quando a doença está avançada, porque os sintomas são silenciosos. Então, ele só vai causar sintomas quando a doença estiver muito avançada, infelizmente. E exatamente sobre os sintomas, doutora, a gente ouve muito falar sobre o câncer de colo de útero. Quais são os sintomas? Exatamente, ele não dá sintomas. Não há nada, a paciente não sente nada. Não sente nada. Ela tem que fazer preventivo, ela tem que estar vacinada, tem que vacinar as filhas, tem que estar preocupada. Às vezes é uma conversa difícil de ter, porque às vezes a população do Amazonas, ela inicia a atividade sexual de forma muito precoce, com 12, 13 anos. E às vezes é difícil até a abordagem do médico para essa paciente com a mãe que não sabe que aquela menina iniciou a atividade sexual, que não sabe que aquela menina tem que iniciar a coleta do preventivo e fazer aquilo todo ano. Então, isso é uma barreira. Em relação a sintoma, não vou dizer que não há. Eles existem. A paciente pode ter sangramento vaginal, ela pode ter dor, principalmente na parte lombar, uma dor lombar baixa, crônica, que não melhora, aquela dor que não é relacionada com esforço, é uma dor que dá e não passa, que toma remédio e não sai. Só que esses sintomas, eles são já relacionados à doença já de forma muito avançada. De forma muito avançada, ela pode dar insuficiência renal, ela pode fazer com que a paciente tenha dificuldade de urinar, mas isso já é um estágio tão avançado que não é o objetivo da gente que a paciente saiba dos sintomas. O objetivo da gente é que a paciente saiba que não dá sintoma e que ela tem que prevenir e que o preventivo é muito importante. E doutora Yasmina Dap, quando eu vi esse tema hoje, quando a Lenise mandou para dizer, olha, o tema vai ser hoje. Eu lembrei de uma participação de um parlamentar, um vereador, na Câmara dos Vereadores, ele falou o seguinte, que o exame preventivo, ele pode ser tão eficiente quanto a vacina se ele for feito regularmente, como manda o figurino, que é uma vez por ano, né? Se for feito todo ano, então é impossível que você pegue o câncer de cola de útero. Isso é verdade ou é mito? Não, o exame preventivo, ele é altamente sensível para detectar o câncer e por isso que ele é um exame de rastreio. É todo o exame de rastreio, ele tem essa característica de conseguir detectar de forma bem precoce e de forma abrangente numa população geral. Então sim, isso é verdade, o exame ele é muito eficaz, se ele for feito de forma correta, isso já gera um outro impasse, porque aqui a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de exames que são colhidos no interior e às vezes são enviados para a capital para ser processados e demora muito tempo para chegar, então isso tudo também compromete o resultado desse exame. Às vezes eles são colhidos por pessoas não treinadas, então às vezes a paciente, isso é muito comum no Amazonas inclusive, a paciente está sangrando, a paciente tem uma lesão grande no colo do útero, que quando a gente faz o exame ginecológico a gente vê e às vezes uma pessoa despreparada vê aquilo e colhe o preventivo mesmo assim, isso não é para acontecer, porque nesse caso o preventivo vai dar negativo. Então, na verdade, a gente tem uma doença instalada, invasiva, agressiva e avançada que a gente consegue ver, mas com exame preventivo negativo. Por que isso acontece? Porque tem muita célula morta ali, já degenerada pelo câncer, então quando o preventivo pega a célula morta, ele não vê aquilo como câncer, ele vê aquilo como célula morta. Então, na verdade, tem alguns detalhes técnicos do preventivo que devem ser levados em consideração, não substituir de forma nenhuma a campanha de vacinação. A campanha de vacinação, ela é muito boa, então assim, é muito legal que ela esteja disponível na rede pública, porque quando ela iniciou era somente na rede privada, então era uma coisa de difícil acesso para a população em geral, só quem tinha mais condição financeira que tinha acesso, porque a vacina não é barata na rede privada, tá? Então assim, o fato de ela ter na rede pública é uma grande vitória e de forma nenhuma o preventivo substitui. Então assim, é muito importante vacinar sim todas as meninas e essa vacina também cobre algumas outras doenças e por isso que ela é disponível para meninas e meninos, ela não é responsável só pela prevenção do câncer de colo de útero. Agora doutora, quando a doença já é detectada assim no estado bastante avançado, né? Como é o tratamento? Ele pode antecipar também a menopausa? Sim. O tratamento da doença inicial, ele é feito de forma cirúrgica. Da doença avançada, ele é feito com radioterapia associada à quimioterapia e bracterapia. Seja o tratamento cirúrgico ou seja ele com rádio químio, ele vai alterar a fertilidade da paciente. E a gente está falando de paciente jovem, uma paciente que inicia atividade sexual mais antes com 12, 13 anos no Amazonas e vai desenvolver a doença em torno dos 30, 35 anos, é uma paciente jovem, muitas pacientes que a gente atende não têm filhos, então isso é muito importante porque vai, o tratamento ele pode até curar a paciente, mas ele vai afetar a sexualidade de uma paciente de 30, 40 anos, que é uma paciente que tem uma vida sexual inteira, ainda pela frente, e vai alterar também a fertilidade. Então, às vezes, aquela mulher, ela perde a chance de ter uma família, ela perde a chance de ter um filho. Então, o tratamento, ele é eficaz contra a doença, sim, mas ele tem efeitos colaterais importantes, principalmente na população que tem essa doença, que é uma população jovem. A gente tem uma pergunta aqui, eu vou já lhe fazer, feita aqui pela nossa live do Facebook, mas ainda relacionado a esse tema, a questão dos efeitos, né, que o tratamento pode dar, na verdade, os efeitos negativos, né? Quais procedimentos as mulheres devem adotar, se desejarem ainda engravidar após o tratamento? Existe uma forma, que seria ela ser encaminhada para um especialista em fertilidade, e ele vai conversar com ela sobre as possibilidades, principalmente sobre congelar óvulos. Porém, lembrando que, congelando o óvulo, mesmo que a paciente faça isso, ela vai retirar o útero, então, na verdade, esses óvulos não tem como ser implantados novamente, se for um tratamento cirúrgico. Se for um tratamento com radioterapia, o útero não vai ser retirado, mas ele fica completamente desfuncional, ele não vai ser, não vai ser mais possível que você implante aqueles óvulos naquela paciente. Então, apesar de existirem formas de tentar preservar a fertilidade, é complicado. Então, o ideal é realmente a gente não bater no tratamento, o ideal é a gente bater na prevenção. Tratamento, né, como a gente pude perceber em caso extremo, já muito avançado, né? Mas tem uma pergunta aqui, é Vicente Brasil, né, Glaucio? Na questão tratamento, ele falou o seguinte, como associar o tratamento, remédios, quimioterapia, radioterapia, etc., com os remédios, segundo ele, caseiros, aqui entre aspas, já que há fatos comprovados, segundo ele, de que pessoas ficaram curadas com essa união de tratamentos. Isso é verdade ou mito, doutora? Existem trabalhos, isso é comprovado, que quando o paciente, ele tem fé, quando ele acredita em algum tipo de tratamento não tradicional, vamos chamar dessa forma, isso sim aumenta a chance de cura do paciente. A fé, não necessariamente o tratamento em si. Eu desconheço qualquer tratamento caseiro que tenha sido associado e, como ele disse, comprovado, eu realmente não tenho conhecimento sobre, porém, o fato de o paciente ter fé, isso ajuda, isso é comprovado, isso é já certo. É possível fazer o uso de medicações caseiras, sim, com cuidado, porque às vezes a gente tem que saber o que a gente está tomando e não é incomum a gente pegar pacientes que estão, às vezes, no desespero, eles fazem o tratamento tradicional e procuram ao mesmo tempo tratamentos alternativos. E às vezes essas pessoas procuram pessoas que a gente não sabe de onde que tirou aquela medicação, de como aquilo foi feito. Então, a gente tem pacientes que fizeram uso de chás de forma muito, muito, muito grande, assim, não era uma quantidade pouca de chás, uma quantidade muito grande. Então, isso alterou a função renal do paciente e o paciente está fazendo quimioterapia, as medicações, elas alteram a função renal, especificamente no câncer de colo de útero, a função renal é um grande limitante. Como eu falei um pouco mais cedo, um dos próprios sintomas da doença é a insuficiência renal. Então, às vezes, uma paciente que vem com uma doença muito avançada, ela não pode nem fazer a quimioterapia justamente porque ela não tem função renal para isso. Então, a gente está falando de uma doença que ataca o rim, dependendo do estágio dela. Aí, o paciente faz uso de mais alguma outra substância, que nem ele sabe o que ele está tomando. Sobrecarrega ainda mais. Sobrecarrega ainda mais. Então, isso pode ser prejudicial, sim, apesar de que a fé do paciente não é de forma nenhuma. Então, tratamentos caseiros, eles podem ajudar? Podem. Desde que sejam feitos realmente caseiros na sua casa, você saiba o que você está tomando e você tomar aquilo de quantidade adequada. Porque até a radioterapia, se eu fizer numa dose extrema, aquilo não vai fazer bem para o paciente, aquilo vai fazer mal. Isso serve para tudo. Bom, e assim nós finalizamos a entrevista aqui com a radio-oncologista da Senso Médio Oncologia, a doutora Yasmini Nadaf, desde o ano passado que nós não havíamos, né? Então, feliz 2019 para você, doutora. Feliz 2019, feliz ano novo para todos. Jornalismo com Credibilidade Olha, então, claro, a gente falava na abertura do jornal, do movimento aqui no centro, né? Tem muita promoção, não só aqui no centro, mas em todos os centros comerciais da cidade. Para renovar os produtos...